Então olha o spoiler que eu tenho aqui! Brasil, isso aqui é glitter, cor de rosa, é placa de EVA. Oi, oi! Eu sou a Gabi Almo que diz o designer de Festas da Manhã de Fita e está começando agora mais um vídeo de montagem e essa vai ser uma montagem um pouquinho diferente do habitual. Deixa eu explicar pra vocês o porquê. Primeiramente, o tema vai ser mini. Mini cor de rosa, que é a mais fofinha mesmo, né? E a cliente escolheu uma mini, dentre as opções que eu mostrei pra ela, uma mini lisa e aquarelada. Então ela não tem bolinhas, o que nos permitiu justamente brincar com estampas. Então isso é muito legal. Só que por que que é uma mini diferente? Porque quando a cliente me contratou, ela me falou que a festa que ela mais amou de todo o meu portfólio foi aquela festa do Parque de Diversões do Davi, que é uma festa linda, maravilhosa. Eu vou deixar aqui pra vocês. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir depois desse vídeo aqui. Só que quando ela me falou isso, eu falei pra ela Ah, que bom que você gostou, mas eu queria saber se você tá aberta a umas novas ideias, a uma nova possibilidade. Porque ultimamente eu tenho trabalhado muito os painéis criativos, que são aqueles que a gente faz sobre a posição de placas de MDF, cada uma de uma cor, cada uma de um formato. Aquele jeito que vocês têm visto bastante, tanto aqui no canal quanto em outras decoradoras fazendo, né? E aí nisso, ela falou, não, tudo bem, eu aceito sim, me mostra suas ideias e tal. Aí eu fiz uma primeira versão e eu quero mostrar pra vocês essa versão com os painéis criativos, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver. Esse daqui foi o primeiro projeto que eu apresentei pra cliente. Então a gente tava com painel espiral, painel meia ponta, painel portal grego, enfim. Várias coisinhas assim super atuais. E ao mesmo tempo, a gente tava já trabalhando com o piso estampado, que é pra remeter um pouco ao parque de diversões do Davi, que tinha um piso estampado e que é lindo, né? Aí quando eu mandei essa versão pra ela, ela me ligou, falou, ah, Gabi, eu não gosto muito desses formatos arredondados, dos balões assim, encaixados no painel e tal. Não era bem isso que eu tava querendo. Eu prefiro uma coisa mais como se fosse uma parede. Aí eu entendi. Então tá, tudo bem. Ela não vai ser a cliente do painel criativo. Tudo bem, vamos dançar conforme a música. De vez em quando isso vai acontecer. E acho que a gente tem que estar no papel sempre de, primeiramente, ver o cliente feliz, né? Então a festa não é pra mim, a festa é pra ela, pra família dela. Então ela tá contratando, ela tem que ver o dinheiro dela sendo investido em algo que ela goste. Certo? Correto? Até aí eu acho que você concorda comigo. A gente fez uma nova versão, que seria usando os painéis sublimados. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aí ela recebeu essa versão aqui, sem os balões ainda, porque eu tava em dúvida de onde eu ia encaixar. Aí eu queria ter um feedback dela pra ver se ela ia gostar da arte ou não, né? Vocês podem ver que eu tinha mantido aqui o formato meio arredondado, tipo umas nuvens, um céu e tal. Aí, quando ela viu, ela falou assim, Gabi, ainda não é isso. Eu achei que ficou muito simples e tal, mas eu acho que já não tem mais muito tempo, né? Ficou muito em cima. Se você quiser, a gente mantém desse jeito e eu tenho certeza que quando entrarem os balões vai ficar mais legal. Só que, gente, pelo amor de Deus, vocês acham mesmo que eu ia conseguir sossegar sabendo que a cliente não ficou tão feliz assim com o resultado? É por isso que eu gosto tanto de trabalhar com projeto. Eu gosto de trabalhar com projeto porque eu consigo sentir o feedback da cliente. E eu aconselho demais que vocês façam o mesmo, sabe? Porque não tem nada pior, né? Do que a gente apresentar, sei lá, eu tô lá no meio da montagem, tá na hora de entregar a festa e a cliente ficar com uma cara de decepção, né? Eu não... Não é pra isso que eu tô aqui, não é mesmo? Então, quando ela me falou isso, eu não sosseguei. A gente trabalhou o fim de semana, a minha designer chegou junto. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos nessa. Eu sei que fim de semana eu tô te tirando aí do seu momento com a sua família, mas me ajuda pra gente conseguir isso. Senão não ia dar tempo, né? De mandar produzir, costurar, sublimar. Aí, chegamos na versão final, que foi essa belezinha aqui, super incrementada, né? Os painéis, a arte, quer dizer, com muito mais elementos. A gente resolveu inserir elementos de parque de diversões pra ter mais insumo mesmo, porque antes tava muito sem material pra gente aplicar aqui, né? Essa daqui não foi a versão final, só que essa foi a versão que a cliente aprovou. Mas depois disso, eu pedi uns ajustes pra minha designer, porque tinha umas coisinhas aqui me incomodando, tipo isso daqui batendo aqui, a sobreposição das bandeirinhas aqui. Enfim, eu pedi uns últimos retoques e aí a gente mandou produzir. Amanhã vocês vão ver, quer dizer, daqui a alguns minutinhos, já já vocês vão ver, amanhã vai ser só pra mim, não é mesmo? Ainda tem muitos preparativos aqui pra acontecer, então vou mostrando pra vocês conforme as coisas forem chegando. vai chegar ainda a caixinha, olha, são quase 18 horas. Daqui a pouco chega a caixinha pra gente preencher com, pra gente não, pra eu, né, no caso, preencher com os guloseimas, caixinha de centro de mesa, caixinha que vai à mesa. E esse EVA aqui de glitter, vocês vão ver já já o que eu vou fazer com isso daqui. Na verdade, eu vou transformar essas daqui numa outra coisa, que vocês vão ver, são as placas inteiras, né, e eu vou cortá-las. Fica aí pra você acompanhar até o final, e aí no final desse vídeo, você comenta pra mim o que você achou dessa expectativa realidade, se ficou melhor, porque geralmente fica melhor, né, do que no projeto. Eu sempre falo pras clientes, ó, vai ficar melhor, porque quando ganha volume, quando ganha textura de verdade, né, sai do chapado da imagem, fica muito mais legal. Espero que vocês gostem. Bora, 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 gente. Bora nessa. Bom dia, turma. Morre, não. Vou dar um ataque no coração das pessoas aqui. Do nada, a pessoa saca o celular pra começar a gravar. E aí, bom dia, ser humaninha. Bom dia. Eu vou fazer aqui, minha gente, o quê? Colar. A gente já começou, tá? A gente já começou começando. O Raninha tá aqui tentando abrir alas pra mim. Eu acho que vocês estão sujos. Pera aí. Pronto, olha, agora a gente vai começar a instalação. Eu vou deixar um take da gente tirando aqui todo o material que tinha do local, sabe? Que eram sofás, poltronas, mesmo centro. A gente abriu esse espaço aqui e aí vai dar início aos painéis, a toda a cenografia. Vai ter painel aqui, vai ter painel aqui, vai ter painel ali. Vai ter o piso plotado bem lindo. Ali temos balões, olha as cores, olha a paleta da festa. E aqui temos quem? Lohaninha. Oi! Lohaninha que dessa vez está fazendo assessoria do evento. Sim. O que que faz, né? Qual é o trabalho de um assessor nesse caso aqui de festa infantil? É, basicamente você precisa cuidar da contratação dos outros fornecedores fora a decoração, né? Então, animação, brinquedo, buffet, alguma atração, se tiver, que não é o caso dessa festa de hoje, né? DJ, se tiver também, não é o caso dessa festa de hoje. É, e aí a Lohaninha também fica, né? Durante o evento. Sim. Dando um suporte, vendo se está tudo correndo bem. É, no meu caso eu gosto de acompanhar a montagem, porque a cliente pode precisar de alguma coisa, né? Os profissionais que estão fazendo a montagem podem precisar de alguma ajuda. E aí acompanha o evento, recepção dos convidados, fica acompanhando o buffet, você tem licitação de feito direitinho. É isso. É coordenar mesmo, fazer o evento funcionar do jeito que a cliente pediu. Maravilha! Chique, né, gente? Chique. Muito chique. Falei pra vocês da placa de glitter. Olha só, eu vou fazer uma estampa. Eu cortei em faixas pra fazer um listrado aqui, ó, nesse cilindro. Que, na verdade, ele vai até receber uma saia acoplada aqui, ele vai virar um cilindro de andar duplo. Então, ele vai ficar parecendo um bolo. É tendência esse tipo de imobiliário. Só que eu queria dar uma enfeitada nele, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar e vou fazer um espaçamento da própria listra. Ó, olha, repara no que eu tô fazendo. ó, coloquei três faixas aqui. Essa do meio vai sair. Só que ela virou o meu referencial de espaçamento um por um e outro. Estamos aqui no meio daquela correria gostosa que eu não tava nem dando pra filmar, porque, né, a gente vai lidando com as emoções e com os contratempos. Mas, os painéis estão terminando de ser instalados. e aí eu já tô colocando doce, já tô entrando com as coisas. Depois a gente vai fazer o layout do salão e aí acabou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que fica. Tem um monte de balão ali pra trás, tinha um monte lá dentro também que a gente já tá começando a liberar porque o pessoal do buffet precisa ocupar a cozinha. Minha gente, tô inventando moda porque sou dessas, né? Olha só que ideia maravilhosa, modesta. Eu quero colocar os confetinhos iridescentes. Olha que coisa linda, gente, que a gente usou no balão. E aí o que sobrou eu vou colocar carnaval. Carnaval. Eu vou colocar aqui dentro pra gente dar um mega efeito que vai cair com certeza na hora que eu virar. Mas, a gente tenta, né? E aí a gente tá a a Se inscreva no canal. E aí, eu acho que por isso que é interessante a gente ter essa troca com a cliente, pra que a cliente fique feliz e satisfeita. Ela já veio dar uma espiadinha aqui, a festa vai começar daqui a pouquinho e ela já adorou, então missão cumprida. Agora eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Tem os doces decorados, que estão bem temáticos, com a mini super modelada. Tem o docinho aqui, olha, de carrocinha de algodão doce muito fofo. Os pirulitos que estão a coisinha mais delicada, quadradinhos, super diferentes. Essas daqui foram caixinhas que eu falei pra vocês antes, né, na cena anterior, que eu ia encher. Olha que fofa. Sensorial, com as pérolazinhas. Dentro da barraquinha de ticket, com um bolinho de um ano. Bom, deixa eu explicar pra vocês qual foi o processo criativo dessa festa. A cliente falou, ah, Gabi, eu não queria uma coisa assim, muito só a mini, sabe? Eu queria trazer algum contexto. E a festa que ela gostou da gente foi a do Davi, do Parque de Diversões. Então, nessas idas e vindas, a gente decidiu seguir o caminho de feliz aniversário. Como se a mini estivesse vindo ao aniversário da Luísa, sabe? O aniversário da mini na festa da Luísa, uma coisa assim. Então, tem presentinhos, tem bolo, né? A gente colocou o bolinho aqui decoradinho em cima do topo do bolo. Muitos presentinhos, essa coisa dos confetes, que é uma estampa Memphis. Inclusive, olha só, isso aqui tem um porquê, tem um propósito. Então, ainda que a gente esteja usando uma técnica que já não é, assim, uma tendência, que foi a sublimação, eu coloquei elementos que são tendência dentro dessa estampa. Então, o Memphis aqui está representado através desse piso. E o diferentão aqui foi esse cilindro com texturas de balões, de colmeias, de confetinho, furta-cor, iridescente. E no vídeo de tendências, eu apontei pra vocês que uma coisa super diferente estava vindo, que eu ainda não tinha visto, que é o tablado. Estou aqui pela primeira vez colocando um tablado na decoração. Adorei, adorei o efeito. Inclusive, eu coloquei um cilindro mais baixo aqui, justamente, pro bolo, né? Justamente pra ficar numa altura compatível, porque as pessoas não precisam tirar foto aqui atrás. Então, adorei o efeito. Acho que deu um destaque aqui bem especial. Olha que fofura que ficou essa mesa cilíndrica, que é dupla, né? Um andar duplo. Adorei aplicar as listras aqui de glitter, com esses balões aqui compondo, as flores lindas, né? Então, uma coisa que o cliente me pediu foi que nada distoasse. Ela não queria, assim, uma coisa muito forte, sabe? Nenhuma cor muito forte que saísse da cartela de cores. Então, eu preservei isso. Trouxe bastante delicadeza, bastante suavidade pra gente atingir esse objetivo. Uma coisa que eu optei fazer nessa decoração foi colocar a iluminação cênica. Porque existem situações em que é necessário, é importante. Então, eu contratei uma empresa que fizesse isso aqui pra gente. Vocês podem ver que tá bem brancão aqui atrás. Fica lindo o efeito. Dá um super destaque, né? Eu sou um pouquinho reticente pra fazer esse tipo de iluminação, porque eu acho que na foto, nem eu tô aqui pra vocês, né? Eu tô contra a luz, né? Então, eu não gosto muito disso. Mas aí, como tem fotógrafo profissional, então, eu não vou me preocupar. Porque aí, a fotógrafa vai conseguir rebater o flash e dar o jeito dela de deixar todo mundo em evidência e destacado na foto. Esses balões estão um sonho, um sonho, um sonho. Estão muito lindos. E olha só, outra coisa bem legal que a gente fez aqui. Esse salão tem essa mesa bem grandona, que não dava pra gente remover. Então, a própria cliente falou que queria uma mesa posta. E aí, a gente colocou uma toalha sob medida. Colocamos aqui esses suplás, que são de tecido. E eles são impermeáveis. Então, a cliente pode levar pra casa, limpar, usar várias vezes, sabe? Eu decidi fazer o centro de mesa com esse modelo de presentinho. Essas caixinhas aqui, que são presentinhos. E dentro dessas caixinhas, tem um monte de guloseio. Um monte de chocolate bom, sabe? Balinha, pras crianças se fazerem aqui. Tem uma floreira linda e maravilhosa, pra fazer o centro de mesa. Bem chiquetosa, né? Vocês viram também que tem os balões de cabeça de Mickey, cor de rosa. Lá fora tem azul também. Na Disney, eles vendem os balões desse jeito. Então, aqui a ideia foi remeter aos balões da Disney mesmo. A cliente encomendou umas lembrancinhas com a Adri Faraghi. Que é simplesmente um dos grandes nomes aí de lembrancinhas. Então, pra mim, foi uma honra mesmo ter essa marca aqui entre numa festa nossa, né? Uma empresa tão bacana, que faz umas lembranças que são, assim, presentes, gente. Isso aqui é cartonado, sabe? É caixa cartonada mesmo. Nossa, tá até pesado. Então, aqui fora ficou essa estação de lembranças. Essas daqui são as dos meninos. Daqui a pouco eu ajeito isso aqui. Tá, Lohana? Não me olha assim, não? Então, tem de menina e tem de menino. E tem a cabeça do Mickey aqui. Agora você me conta aqui nos comentários. Expectativa ou realidade? Qual que você achou que ficou mais legal? Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham curtido essa proposta diferentona. Tô me sentindo, assim, num cenário de TV, né? Porque não tem nada vazando aqui do salão. Então, vai ser maravilhoso. Fica super limbo e contextualizado dentro do tema. Um beijo grande. Deixe seu like, deixe aqui seu comentário. E até a próxima. Tchau!